Por que eu nasci neste corpo? Por que nasci mulher? Por que nasci homem? Eu gostaria de ser diferente. Será que é possível, numa outra encarnação, eu escolher o corpo em que eu gostaria de nascer? Quantas perguntas nós nos fazemos ao longo de uma vida inteira? Quanta insatisfação habita em nós? Vale sempre lembrar o seguinte, nós somos espírito e estamos carne. E entender isso é um processo gradativo. Porque lidamos com duas consciências ou mais, digamos assim. Fernanda não deixa isso tão confuso. Presta atenção, além de todos os vídeos que eu trago aqui no canal, de análises de vidas passadas, comentários de situações recentes, coisas que estejam acontecendo em nosso país, em nosso mundo, em nosso planeta, ou coisas minhas em particular, eu sempre trago algumas lições, algumas perspectivas, alguns conceitos. E eu não podia deixar de fora este tema em que eu já falei outras vezes no passado. E o que nós precisamos aprender com tudo isso. Vamos lá? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Você vai dar sua curtida sim, que é muito importante para mim, para o meu crescimento aqui no canal. E se você acha que o meu conteúdo é bom para alguém, se é bom para você, compartilhe. Vai ser bom para mim. Me ajuda. É muito comum, de todas as naturezas, quaisquer naturezas que sejam, as pessoas estarem de alguma maneira insatisfeitas consigo. Eu abordei aqui a questão do gênero, mas a gente vai além, né? Ou talvez numa proporção, talvez um pouco egoísta da nossa parte. Ah, eu queria que o meu cabelo fosse enrolado. Eu queria que o meu cabelo fosse liso. Eu queria ser, tipo, cabelo castanho. Eu escutei muito disso na infância. Hoje em dia, eu sei que as coisas talvez tenham diminuído, porque a gente tem a química para ajudar, né? Eu estou aqui com as químicas no meu cabelo, porque eu não gosto de cabelo castanho. Essa aqui é a minha cor natural, né? Parece muito escuro, mas é porque eu tenho uma luz aqui mais apagada. Mas é castanho. Eu nunca gostei de verdade do castanho. Gosto das outras cores. Mas está tudo bem também ter. Agora, o que a gente tem que aprender e, levantando essa questão, se numa próxima vida você pedir para mudar de gênero, por exemplo, se você vai ser aceito ou não? A verdade é que muitos daqueles que estão insatisfeitos consigo, né? E que acabam muitas vezes trazendo à tona um rótulo, vou usar essa palavra aí com o perdão da minha expressão, mas é mais ou menos assim. Por exemplo, o grupo LGBTQIA+, e por aí vai, não estudo assim tão a fundo, mas até das pessoas que eu atendo e tudo mais. Quantos amigos eu já tive na vida que, nossa, eu não gosto do corpo que eu tenho? Eu escutei isso por diversas vezes. Aí você vai estudar a vida passada dessas pessoas, e você percebe o quê? Que eles foram em outras vidas, por exemplo, homem sempre e agora nasceu mulher. E aquela alma, não é que a alma tenha gênero, mas é que ela, diante da carne, ela traz com muita força aquelas personalidades que foi. Então, naturalmente, aquele espírito, ele tem a tendência de, de repente, no caso como eu estou citando agora, nasceu mulher e sempre foi homem, vai gostar mais de mulher. O prazer sexual está mais atrelado àquilo, porque é onde a atração vai acontecer. E isso é normal, e é espiritualmente normal, é energeticamente normal. Não tem nada de anormal, não. O que acontece é que as pessoas ficaram um pouco bitoladas, por conta de algumas expressões bíblicas, e acham que tem que ser daquele jeito. Mas elas desconsideram a pluralidade das existências. E a sociedade precisa aprender a aceitar as diferenças. As pessoas sempre quiseram nos colocar em uniformes. Eu não caibo no uniforme de ninguém, ninguém vai caber no meu. Nós precisamos aprender a exercer a nossa essência. E isso é importante, mas eu quero trazer uma... São reflexões, né? Por exemplo, vamos observar a natureza. O pássaro deixa de ser pássaro se ele conviver com cães? Claro que pode haver influência. Eu já vi até um gato meio que tentando latir. Um gato que foi criado por cachorro, né? Junto com o cachorro. Tem um vídeo aí que eu percorri nas redes sociais, eu já coloquei nos meus stories no Instagram um tempo atrás. Eu achei muito curioso aquilo, que até o jeito do gato se comportar, ele convive com o pitbull, né? Então ele tem isso aqui mais pra fora, assim. Ele é diferente mesmo. Existe a influência. A gente precisa considerar assim. Mas ao olhar a natureza, você observa que a árvore sempre vai ser árvore. Ela não vai ser a flor. E isso pode parecer bobo, olhando assim, ligeiramente, mas não é. Quem você é? E como você vai se exercer? Isso tem muito mais a ver com como você se sente do que com o seu estereótipo. Agora, como você se sente? É você de verdade? Ou você é a consequência do que dizem pra você sentir? Então são muitas reflexões acerca do corpo que a gente precisa prestar atenção para se, por exemplo, você chegar um dia ao desencarnar e pedir assim, nossa, na próxima vida posso nascer mulher? Na próxima vida posso nascer homem? Porque eu não gostei dessa experiência? Você tem que se perguntar primeiro a seguinte questão. Se você sempre nasceu homem, todas as vidas, tem dez vidas aí na conta, dez vidas você foi homem, essa é a primeira que é mulher, por quê? Por que isso aconteceu com você? Deus não erra a mão. De fato, Deus não erra. Mas o que é que Ele quer te ensinar a você que agora está em um corpo diferente do que está habituado? Afinal de contas, você é espírito e está carne. Ou seja, o que é que o teu espírito precisa aprender que até então não conseguiu aprender no corpo masculino? E vice-versa, que tanto importa, né? Não importa a ordem, quero dizer. O que precisa aprender? De repente, será que foi uma pessoa que achou que era mimimi lá atrás, a cólica, e agora precisa nascer mulher? Olha, eu vou confessar, tá gente? Eu vou confessar mesmo. Todo homem que acha frescura, cólica, a enxaqueca, os inchaços que a gente sente em período menstrual, todo homem que não leva em consideração essa fragilidade do corpo feminino, o desejo de chocolate também. Todas essas coisas que não levam em consideração, do fundo do meu coração, eu desejo que aquele espírito nasça a mulher em outra vida, mas que sofra de cólica. Ai, meu lado ruim é esse. Ai, eu acho bem feito mesmo. Se o cara é muito machista, e que tem que nascer mulher? O que é que aquilo quer te ensinar? Falando sério, o que é que aquilo quer te ensinar? Seria uma coisa como essa, que eu estou brincando aqui, mas na prática pode ser algo necessário. Então, assim, dentro do mundo da reforma íntima, você que busca essa evolução espiritual e que se sente insatisfeito com o teu corpo, seja criterioso com você, não minta para você mesmo. Escreve no papel, anota, as razões pelas quais você não gosta de estar no corpo que você está, as dificuldades de adaptação neste corpo, e o que é que este corpo está te ensinando. Por quê? Eu, particularmente, conheci, tive a oportunidade de conhecer uma pessoa nessa vida mulher, em todas as vidas foi homem, viveu comigo na vida passada, na minha vida passada, quando eu me chamava Francine, e ele foi um cara em muitas vidas, um abusador de mulheres. Muito, mas muito, muito mulherengo. Eu até, dentro das ligeiras interpretações que eu tive, desta alma, eu nunca vi uma vida em que ele não tivesse sido muito mulherengo. Então, hoje nasceu mulher e não gostava de estar num corpo feminino. O que é que esta vida pode estar ensinando? Porque, nesse ponto, a mulher pode falar porque vive, porque a gente experimenta, mas parece que há sempre uma resistência social para você existir, para você se exercer. E se, em essência, você se sente mulher, exerça essa sensação. Exerça aquilo que você sente. Se você se sente homem, exerça aquilo dentro de você, fora de você. Muitas vezes, está num corpo feminino, pode ter sido mulher também, em muitas vidas, ou em todas as vidas, e não consegue exercer aquilo que é. É isso que eu estou querendo dizer. O cachorro sabe o que é. E ele vai exercer. Ele vai latir se ele tiver que latir, ele vai defender se tiver que defender. E ele é o que ele é, sem culpa. E a natureza é assim, sem culpa. Porque nós somos o que somos. Quem você é? Como você se sente? Qual é a sua essência? Eu quero que você compartilhe comigo aqui nos comentários, e diga para mim como você se sente, e se você entende essa mensagem que eu estou aqui, tentando me explicar para você. Agora, para você nascer em outra vida, num corpo diferente, para que o seu pedido seja aceito, aquilo que você tem que aprender nessa existência, no corpo em que você está, você tem que aprender. Aí vai surgir aquela pergunta, Fê, podemos modificar o corpo? Nós modificamos tanta coisa, na vida carnal, na terra, modificamos a natureza, modificamos o mar, modificamos a atmosfera, modificamos o ar que respiramos, o ser humano modifica tudo. Eu não vejo problema em uma pessoa buscar, externamente, se sentir como ela se sente por dentro. Eu não vejo problema nisso. Eu vejo problema se ela não aprende a lição, que aquele corpo proporciona. Entende a diferença? Se uma pessoa quer se modificar, porque ela se sente A e nasceu B e vice-versa, está tudo bem. Nós precisamos aprender a lidar com a nossa autoestima, buscar essa autoestima, buscar nos exercer. Choca as pessoas? Pode chocar os mais tradicionais, porque não estão acostumados a ver isso, porque existem crenças limitantes, etc. Mas a gente está aqui para fazer o mundo ser melhor, e as pessoas se respeitarem cada vez mais, e o livre-arbítrio ser exercido. Desde que isso não faça mal a sua saúde, eu acho que está perfeito, você faz o que você quiser. Mas, gente, você tem que aprender aquilo pelo qual você, em espírito, aprendeu, quis nascer daquele jeito, você pediu para nascer naquele corpo, ou você aceitou a proposta, que nada é compulsório, como se diz por aí. Tudo é muito tratado na espiritualidade, mas a mente da gente, lá, é diferente da mente daqui. E aí o espírito, ele entra em choque com o corpo físico, e aí vem as tentações. Por isso que eu digo que temos muitas consciências. Quantas vezes eu precisei driblar a consciência da Francine para exercer a Fernanda, e conseguir ter noção de ambas dentro de mim, e ver o que eu guardo da Francine, que vai ficar comigo e eu vou exercer, e o que eu não quero mais dela. E o que da Fernanda até hoje, eu também não quero mais, porque já amadureci, já não quero mais ser daquele jeito. E existe a consciência acima da Francine, e acima da Fernanda, que é o do meu espírito. E só ele sabe, realmente, o que é melhor. Mas esta consciência, a gente só alcança fora do corpo físico. E com mais precisão, depois que desencarna. Bem depois que desencarna, na verdade. Trouxe esse vídeo para reflexão. Lembrando que para você modificar a sua natureza, o seu gênero e tudo mais, em uma próxima vida, você tem que aprender nesta existência, a lição que este corpo te proporciona. Saber se controlar, onde tem que controlar, saber exercer aquilo que você tem que exercer, a sua natureza, diante daquilo que você sente. e também responder se o que você sente é verdadeiro o seu ou é consequência daquilo que está ao seu redor em termos de sociedade. E eu me encerro por aqui. Um beijo na sua alma. Fiquem com Deus. Gratidão sempre por tudo. Curta o vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.